Dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Ative o sininho para receber as notificações Deixe seu like e ative o sininho Venha todos os dias ver o canal Eversô Cadu Ribeiro Não espere que o Youtube mande notificação Se vocês puderem convidarem os seus amigos na rede social Aqui embaixo está escrito Compartilhar Aperte e mande um WhatsApp aos seus grupos ou amigos seus Você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais Muito obrigado, que Deus os abençoe a toda a sua família Amém Num copo de cerveja branca Ofereça ao seu Zé Pilintra Escreva num papel branco o nome do seu amor inteiro E por cima o seu nome Passe mel E ponha dentro do copo Em seguida faça a oração E prometa a seu Zé Pilintra Que vai dar um agrado Ao seu Zé Pilintra Vamos começar a oração Meu bom mestre e amigo e companheiro De todos os dias Sempre eu recorro ao Senhor Pelos meus pedidos Senhor é boêmio Da noite e da madrugada Consola os corações Por falta de amor Sempre ajudando De quem precisa É dado seus conselhos para o amor É atencioso É cuidadoso no que fala Mas nesse momento Eu venho te pedir uma ajuda Ao Senhor Eu sei que vós vai me atender Seu Zé Pilintra Eu te peço Fazer o seu pedido Com muita fé Ao seu Zé Pilintra Eu te peço Amém. Amém. Que amarre eu, diga seu nome. E nome da pessoa amada. Amarre dos pés até os fios de cabelos. Amarre nossos corpos, diga seu nome. E nome da pessoa amada. Amarre todos os olhares, amarre todos os pensamentos e amarre todas suas energias vital. Que nesse poder nossos corpos sejam um só, diga seu nome. E nome da pessoa amada. Amém. 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 nomes. Diga seu nome. E nome da pessoa amada. Seu Zé, eu creio e confio na vossa força, no seu poder. E se estiver algum trabalho de magia sobre nós com a sua fumaça do seu cigarro, que vós fuma, defume nossas vidas e leve este mal para quem mandou, e que seja todo quebrado, todo o mal. Seu Zé Pilintra, eu confio em seu poder, em sua magia. Eu te agradeço por estar ao meu lado todos os dias e me ajudando nesse trabalho de amarração. Salve seu Zé Pilintra, boêmio da madrugada. Que assim seja. Amém. Amém.